Você deve notar que não tem mais futuro E dizer que está preocupado Você deve lutar pela xefa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E dizer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval Carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve ter só dizer Pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um custão no juízo final E de forma de bem comportado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval Carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve ter só dizer Pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um custão no juízo final E de forma de bem comportado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem com seu carnaval 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 Você merece Você merece Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Eu vivo sonhando com o nosso amor Como é que fui me apaixonar Você passa a olho em mim